Música Lucas Neto é vendedor de sapatos doces Venham, venham, venham todos Troque o seu boneco do Lucas Neto por um sapato doce Venham, venham Música 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 Essa não, o meu sapato arrebentou Música Venham, venham, venham trocar seus sapatos aqui na minha loja Trocar sapatos? Bem que eu tô precisando Bom dia, freguesa! Você quer trocar o seu sapato? Uau! Eu quero sim! O meu sapato arrebentou Então você pode escolher qualquer sapato doce Mas primeiro... Se inscreve no canal pra ficar legal Se inscreve no canal pra ficar legal Vai, vai, vai se inscrevendo sem parar Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar Agora eu vou trocar o meu sapato doce Mamãe mandou eu escolher esse daqui É esse! É lindo! E é vermelho, combina com a minha camisa Que bom que você gostou Mas eu tenho que te avisar uma coisa importante Você não pode comer os doces É tudo enfeite! Ops! Foi mal! A propósito... Você não tá esquecendo de nada, não? Vixe! Eu não tenho moeda Não tem problema! Você tem um boneco do Lucas Neto E a gente aceita! Olha aqui! Troque o seu boneco aqui! Trocar o meu boneco do Lucas Neto Por um sapato doce? Exatamente! Você está descalça Precisa de um sapato novo E o sapato doce é muito legal Negócio fechado Tem cheirinho de bebê E aí, beleza? E ele fala Uau! Que sapato é diferente! Cheio de estilo! Onde você conseguiu? O meu sapato? O Lucas abriu uma lojinha de sapato doce Fica pra lá Ei, meninas! Estão pensando no que eu tô pensando? Compras! Mas lembrem-se de levar o boneco do Lucas Neto Venham! Venham! Troque o seu boneco do Lucas Neto Por um sapato doce! Venham! Venham! Uau! 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 Que lindos! Uau! Que coloridos! Uau! Que delícia! É lindo, é colorido, mas não é uma delícia! Esses tênis não podem comer... Não pode comer! São enfeites! Uau! Foi mal! Podem levar os sapatos doces, mas troquem pelo boneco do Lucas Neto! Um, dois, três... Os Aventureiros! Essa foi a melhor ideia da minha vida! Eu tenho muita! Olha isso no começo! Eu já sabia! Eu fico muito animado! Eu fico muito empolgada! Eu fico muito empolgada! Eu fico muito empolgada! Ooooooo! Yay! Ooooooo! 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 Ooooooooo! Lucas Neto em Regras de Conduta para Crianças Anda logo, Lucas Se demorar muito a gente vai se atrasar para a festa Se inscreve no canal para ficar legal Se inscreve no canal para ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Inscrito aqui na tela Nós vamos brincar Tô indo, Gi O que você está fazendo No banco da frente do carro Anda logo A gente vai chegar atrasado na festa Ei, Gi Criança Não pode dirigir Vamos agora para o banco de trás Prontinho Está entregue E não esquece de usar o cinto de segurança Agora sim A gente pode ir para a festa Vamos nessa Se inscreve no canal Para ficar legal Se inscreve no canal Para ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Inscrito aqui na tela Nós vamos brincar Vamos nessa Alô Sim, eu estou indo para uma festa Lucas Você não pode usar o seu celular dirigindo Mandou bem, maninha Sim, eu estou indo para a festa Oh, não É hora de lanchar Ei, Gi O que você está fazendo? Oi, irmão Eu vou começar a lanchar agora Gi Você não pode comer com a mão suja Antes de comer Devemos lavar as mãos E você pode explicar para mim E para o pessoal de casa Por quê? Porque a mão suja Acaba sujando a comida E isso faz mal Obrigada por cuidar de mim, irmão Eu aprendi a lição Eu vou lavar a minha mão Eu vou lavar a minha mão Ah, refrescante O que está acontecendo? É proibido jogar lixo no chão Ops Foi mal Venha comigo até o lixo da cidade Desculpa O lixo é para jogar na lixeira Obrigado por me ensinar coisas boas, irmã Eu estou envergonhado Fica tranquilo Aqui está a sua multa Por ter jogado o lixo no chão Pensa bem Antes de jogar o lixo no chão Da próxima vez Quando o lixo aparecer Você vai ter que escolher Qual lixeira que vai jogar Metal, plástico, vidro Sem errar Mas se nenhuma dessa servir Outra vai aparecer Não recicláveis Orgânicos papéis Você vai ter que escolher Escolher! Lucas Neto em Os Aventureiros E o Novo Aventureiro Azul Eu não sei mais o que fazer, Azulfo Todos os meus planos dão errado A Pandora acha que eu sou um inútil Você não é o inútil, Vamp Jura? Obrigado, Azulfo Você é um bom amigo Troslei! Depois do vilão topão Você é o vilão mais inútil Que a Floresta do Perigo já teve E você é um morcego Sem asa E você é um vampiro sem dente Vanguela! Eu achei que você fosse meu amigo, Azulfo Calma, Vamp Vai ver, você não nasceu pra ser vilão O quê? É claro que eu sou um vilão Aventureiro Verde A cidade tá bem protegida? Câmbio Sim, Aventureira Rocha Tudo muito tranquilo Câmbio Acho que hoje vai ser um ótimo dia Câmbio, desligo Ser aventureiro Também é ser companheiro Use o seu poder Pra vencer o mal Nada pode nos parar Ser aventureiro Também é ser companheiro Vamos enfrentar Custe o que custar O bem sempre vai ganhar Aventureiros Eu acho que o morcego astolfo estava certo Talvez não tenha nascido pra ser um vilão Eu quero ser um aventureiro Aventureiro Atenção, atenção, emergência, a cidade está sendo invadida, a cidade está sendo invadida, repito, a cidade está sendo invadida, a cidade está sendo invadida Invasão, aqui está o que está aqui Aventureira roxa, emergência O que aconteceu, Vini? Câmbio A cidade está sendo invadida pelo vampiro, corram para a entrada da cidade Câmbio Obrigada, Vini, você fez um ótimo trabalho, câmbio, desligo Eu sou a Aventureira roxa e eu tenho a alegria Vampi, sai da nossa cidade agora Calma, calma Eu não vim aqui para brigar Eu vim aqui fazer um pedido Pedido? Sim Eu quero ser um aventureiro Você? Um aventureiro? Sim, qual o problema? Você também me acha um inútil para isso? Não, não, calma, não é isso É que para ser um aventureiro precisa ser do bem E você é um vilão Eu não quero mais ser um vilão Me ajude Eu quero ser um aventureiro Eu imploro Ai, não Por que eu estou com pena do vampi? Tá bem, vampi Olha, talvez um dia, quem sabe Se você se arrepender das maldades que você já fez Você pode ser um aventureiro Sério? Ai, obrigado Eu não vou decepcionar Será que a Alice está bem? Já faz um tempo que ela saiu para enfrentar o vampi E até agora não voltou Relaxa, Léo A Alice sabe se virar, né? Alice! Você voltou! Então, aventureiros, eu tenho um novo amigo Oi, galera Alice O que significa isso? Alice, você virou vilã? Não, não, Manu Não é isso É que o vampi não quer mais ser vilão Aff Era só o que me faltava Não vai me dizer que agora ele quer ser um aventureiro também Exatamente Não é legal? Não! Ei, galera A gente tem que acreditar que as pessoas podem mudar, né? Mas ele não é uma pessoa É um vampiro E sem dente Ah, vamos dar uma chance pra ele Então, Vampi, qual aventureiro você vai ser? Eu quero ser o aventureiro azul O líder de vocês Eu vou trocar de roupa Alice, você trouxe um vilão pra dentro da nossa cidade Eu sei, Léo Mas eu não tive escolha Eu fiquei com pena dele Ai, eu não sei, gente Eu não consigo sentir amizade no Vampi Bom, agora já é tarde demais A gente precisa dar uma chance pra ele Eu sou o aventureiro azul E eu tenho a coragem Oi, Vampi Nossa, você ficou legal de aventureiro azul Vocês acharam? Ai, que legal Eu acho que eu nasci pra ser um aventureiro Mas o que é isso? O vampiro inútil desistiu de ser um vilão Para se tornar um aventureiro E sujou Pandora, sai da nossa cidade agora O Vampi é nosso amigo O que é? Eu não sou amigo de vocês Coisa nenhuma Vampi, as paredes têm ouvido Toda a floresta do perigo estava comentando Que você tinha virado um aventureiro É isso mesmo, Pandora O Vampi agora é o nosso amigo Ele tem a amizade? Ei, eu não sou amigo de vocês Coisa nenhuma Pandinha, que bom que você apareceu Os aventureiros Eles me hipnojizaram E me transformaram num aventureiro azul Eca, nojo O quê? Vampi Inútil como sempre Você é uma vergonha para os vilões Isso não é verdade O Vampi que pediu uma chance pra ser um aventureiro Eu? Aventureiro? Eu prefiro ser verde Que nem o Dr. Maumau Do que um aventureiro Ah, mentiroso Prontinho Agora ele vai aprender A nunca mais enganar a gente Vamos embora daqui Vamos embora daqui, aventureiros Nós também vamos embora daqui Seu vampiro sem dente Mas será possível? Eu apanho dos aventureiros e dos vilões Ninguém tem pena do vampi Ninguém mandou querer ser espertinho Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Acontecer